Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nesse vídeo aqui, nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre leishmaníase ou leishmaniose, tá? A gente vai começar falando sobre as chamadas leishmaníases cutâneas e mucocutâneas, que são as doenças basicamente causadas pelos parasitas do gênero leishmania, tá? Então, leishmaníase, na verdade, é um grupo de doenças que afeta o sistema fagocítico mononuclear, ou seja, que afeta as células de defesa do nosso organismo, as células que são fagocíticas, né? Por exemplo, os macrófagos, tudo bem? A gente tem aqui, ó, essa divisão dos tipos, né? Os tipos principais, tá? Tem subdivisões também, mas pra gente, o mais importante é essa divisão geral. Aqui, ó, leishmaníase cutânea, leishmaníase mucocutânea, ou cutâneo-mucosa, ou seja, ela afeta as mucosas, tudo bem? Leishmaníase cutâneo-difusa, que é espalhada por várias partes, né, da pele, por exemplo, e leishmaníase visceral, ou calazar. Nessa sequência, elas são mais graves, ó, aqui mais branda, mais benigna, começa aqui a ser mais grave, dependendo do paciente, ele pode ter, por exemplo, imunossupressão, uma criança, ou desnutrido, por exemplo, ou ter uma doença prévia, que começa já a ficar mais perigoso, tá? A cutânea difusa, em alguns casos, ela pode ser perigosa, mas em geral também não é, e aqui é a mais perigosa, a mais letal de todas que a gente fala que é a visceral, ok? Então aqui, ó, a gente tem a cutânea, que é mais benigna, a mucocutânea, que geralmente, ou em vários casos, né, tem mutilação da face, principalmente o septo nasal aqui, os lábios, pode ter lesão e rompimento, né, desse tecido, acaba sendo muito nocivo pro aspecto visual da face da pessoa, e aqui é a visceral, que tem elevada mortalidade, ok? São regiões diferentes do globo, né, do mundo, algumas estão mais relacionadas aqui no Brasil, outras mais na África, por exemplo, né, mas muitas vezes elas podem acontecer aqui no Brasil mesmo, então a gente vai dar mais ênfase nos tipos que a gente tem aqui no Brasil, tudo bem? Quais são os agentes etiológicos das leishmanias ou leishmanioses, tá? Tanto faz a maneira como você falar, mas na verdade o que acontece é que alguns autores mais comumente chamam de leishmanias, tá? Mas você também ouve leishmaniose. Então eles são protozoários, tudo bem? Que são flagelados, assim como na toxoplasma, né, que a gente já conversou em outras aulas, e também no tripanosoma, né, então eles são flagelados, e nesse caso específico são do gênero leishmania, ok? E aí tem várias espécies também. Eles apresentam basicamente duas formas no ciclo vital, que é chamada amastigota, que fica dentro da célula do hospedeiro vertebrado, por exemplo, o ser humano, o cachorro, né, e por aí vai. E aqui também a forma chamada de promastigota, que fica no tubo digestivo do inseto, tá? A gente vai falar sobre os insetos, porque eles são hospedeiros, também são vetores no caso do ser humano, né, também transmitem essas doenças, então é muito importante você entender sobre esse ciclo todo que acontece também no inseto, ok? Aqui são as formas evolutivas da leishmania, a forma amastigota, essa mais redondinha aqui, né, que fica dentro das células, e aqui a forma chamada promastigota, que tem o flagelo, que se locomove mais, né, e que invade as células, etc, e depois ela se diferencia nessa outra forma aqui, que é a mastigota, tá? A gente vai explicar as diferenças e as fases, né, nas quais elas se encontram, essas partes aqui do ciclo, explicando dentro do ser humano, por exemplo, o que acontece, e também explicando dentro de um inseto que transmite, né, esse agente etiológico aqui, que é a leishmania, o que vai acontecer quando ele pica, o ser humano, e assim por diante, tá? Aqui, ó, nessa tabela a gente tá mostrando os agentes etiológicos das leishmaníases, nesse caso, inicialmente aqui, ó, tem a cutânea, aqui a mucocutânea, e aqui a cutâneo difusa, tá? Aqui a gente tem várias espécies, tá? Aqui a gente já pode imaginar, brasileenses tem a ver com Brasil, obviamente, aqui paramenses, peruviana, mexicana, amazonenses, e assim por diante, tudo bem? Na mucocutânea a gente já tem mais a espécie brasilienses e a paramenses, aqui na cutânea o difusa mais a infantum, a mexicana, amazonenses, e a pifanoi, tá? Aqui, lembra do gênero, né, leishmania, e aqui o nome da espécie, né, com gênero e espécie completo aqui. E aqui a gente tem essa espécie que é a leishmaníase, que causa leishmaníase visceral, que é muito mais grave, né, que é a leishmania infantum ou também a leishmania chagazin, ok? Então, pra gente ter uma ideia do que tem de distribuição das principais espécies, né, de leishmania e as doenças, a diferenciação, né, das doenças que elas causam, ok? Em relação ao ciclo evolutivo, a gente vai dividir em duas partes aqui, ó, uma parte que acontece no ser humano, que é o nosso caso, né, mas também poderia ser num cachorro, sei lá, e aqui o que acontece dentro do mosquito, ok? Então, aqui, ó, estágios no humano e estágios no mosquito. Vamos começar aqui a falar um pouquinho nessa transição aqui, ó, do mosquito pro ser humano, ou seja, no momento que ele vai picar o ser humano, ok? Então, ó lá, o mosquito suga o sangue e injeta os promastigotas na pele. Então, aqui, ó, nesse momento que a fêmea, né, que é a que faz a absorção do sangue pra que possa maturar os ovos da fêmea, assim como no Aedes aegypti e outros também insetos, né, a fêmea basicamente. A fêmea vai lá, pica o ser humano ou algum outro animal vertebrado, né, e aí nesse momento ela injeta os promastigotas na pele do ser humano, ok? E aí daqui em diante vai começar o estágio ou os estágios que acontecem no ser humano. Então, os promastigotas são fagocitados por macrófagos, que são células de defesa. Na hora que eles são fagocitados, eles vão já se diferenciar em amastigotas, porque eles não precisam ficar se locomovendo. E eles também chegaram num lugar que eles estão protegidos. Pensa o seguinte, se eu ficar dentro de uma célula de defesa, as outras células não vão atacar. Então, eles encontram ali como se fosse um ninho, né, pro crescimento e divisão, evolução dessas espécies aqui de leishmania. Então, elas entram na célula, que é o macrófago. O seu organismo entende que é alguma coisa estranha, mas na hora que ele fagocita, eles se escondem, né? Então, ao mesmo tempo que o seu organismo está trabalhando pra matar, pra aniquilar um ser nocivo pro nosso organismo, ele está fazendo, na verdade, com que ele possa se reproduzir mais. Porque na hora que ele entra no macrófago, ele começa a ter várias divisões, dividir essas formas aqui de amastigota. E aí, na hora que multiplicou, lotou, forrou aquele macrófago, o que vai acontecer? Esses amastigotas aqui que se dividiram, saem da célula, rompem a célula, o macrófago morre, né? E aí, eles vão invadir várias outras células de diferentes tecidos do nosso organismo, que é essa parte aqui, que é o 4, né? Então, voltando, o mosquito sugou o sangue e injeta o promastigota na pele. Os macrófagos do nosso corpo vão lá e fagocitam. Eles se transformam em amastigotas, começam a se reproduzir, rompem o macrófago, saem dele, né? E vão invadir outras células de outros tecidos. Tudo bem até aqui? E aí, na hora que invade isso aqui, ó, invade uma outra célula, ele faz a mesma coisa, e a mesma coisa, a mesma coisa, e assim por diante, ok? Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre os estágios que acontecem no mosquito, que é o hospedeiro, tá? Mas a gente pode chamar também de vetor, no nosso caso. Então, o mosquito agora, um outro mosquito, né? Porque agora esse ser humano está infectado com a leishmania, um outro mosquito vai lá, que digamos que ele seja limpo, né? Esse mosquito, ele não tenha a presença de leishmania no seu organismo. Então, agora ele vai se infectar. O mosquito suga o sangue com macrófagos infectados por amastigotas. Os macrófagos do ser humano aqui. Então, vão lá e entra no trato gastrointestinal desse inseto aqui, que é o flebótomo ou lutzomia, né? Na hora que ele entra lá, ele começa a fazer... Ele começa a se dividir dentro desse macrófago aqui, tá? Então, o Nork, ele entra no macrófago do ser humano e o mosquito, ele suga aquele sangue. O macrófago lá dentro do trato gastrointestinal vai liberar essas leishmanias aí, né? Eles se transformam em promastigota lá no intestino, que ele estava aqui em A mastigota, que é aquela bolinha pequenininha, né? Que tem vários por célula. E ele se transforma, então, em promastigota no intestino. Começa a se dividir lá dentro do intestino. E aí, em alguns dias, esse mosquito aqui já pode, por exemplo, picar uma outra pessoa. Um, dois dias, né? Já pode picar uma outra pessoa e também agora transmitir a leishmania, né? Através do seu aparelho sugador, pra outra pessoa ou pra outro animal também. Tudo bem? Então, aqui, ó. O mosquito suga o sangue com os macrófagos infectados. Tem ingestão de células macrófagos, né? Do ser humano que estão parasitadas. Esses amastigotas lá dentro se transformam em promastigotas no intestino do inseto, ok? E aí, se dividem e migram pro aparelho sugador pra acontecer tudo de novo, ok? Então, esse é um ciclo contínuo. Vai lá, pica, entra no ser humano, se divide, reproduz, tal, tal, tal. Aí, vai lá, um outro inseto, pica essa pessoa que tá infectada, se reproduz e assim por diante, sucessivamente. Lembrando que tem que ter aqui esse inseto, né? Que é uma fêmea, ok? E que ela tem hábitos que a gente chama de hematófagos, né? São hábitos noturnos, normalmente, tá? E aí, ela vai sugar o sangue de um animal ou de uma pessoa que tá infectada e acontece todo o ciclo. E, continuamente, isso acontece, ok? Então, o hospedeiro invertebrado são os insetos da classe dos flebotomíneos, tá? Que são os vetores, no caso do ser humano, né? Que transmitem leishmania. Aqui a gente tem dois gêneros principais. A lutzomia, que fica nas Américas, de uma maneira geral. E o flebotomus, que fica na África, Europa, na Ásia, em algumas outras regiões, tá? Lembrando que somente as fêmeas são hematófagos, ou seja, que sugam o sangue dos animais, né? No caso do ser humano que a gente tá conversando aqui. Eles são bem parecidos, na verdade, né? É bem clarinho e aqui você consegue perceber o abdômen dele. Ele fica preenchido com sangue no momento que ele vai fazendo isso. E ele acaba sugando mais sangue e acaba injetando aqui as leishmanias que estão presentes no trato gastrointestinal. Principalmente na probóside, né? Desse animal. E aí, na hora que ele faz essa inoculação, acaba ocorrendo, no caso da leishmaniose ou leishmaníase cutânea, acabam se formando aqui lesões, tipo ulcerações, né? Porque o seu sistema de defesa tá lá tentando atacar e ele vai pegando mais macrófago, mais macrófago, e aí esse tecido todo acaba sendo rompido, lesionado, uma lesão bem específica, bem delimitada ali, né? Que é a leishmaniose cutânea. Aqui também, ó, já com uma região um pouco maior aqui. Aqui a gente tem presença também de bactérias, né? Então acaba tendo uma necrose liquefativa, que a gente fala. Aqui já tá mais seca, né? A ferida, a úlcera, tá? Aqui são as lesões mucosas. Nesse caso, nesse artigo científico, essa criança acabou vindo a óbito, mas você consegue perceber que aqui tá forrado, né? Aqui a gente também tem placas de bactérias. Então dá pra perceber que não teve cuidado nenhum com essa criança, né? Mas tem várias úlceras. Isso aqui, ó, vai causando lesão nos lábios, lesão aqui, ó, no septo nasal. Ele vai destruindo a cartilagem e vai perdendo o nariz mesmo, né? Essa lesão acaba se infiltrando. Aqui são suturas, né? Pra ver se não rompe esse tecido. Mas aqui tá um caso muito, muito, muito grave, na verdade, de lesões mucosas, aqui algumas também cutâneas, que foram evoluindo pra essa região toda e a criança veio ao óbito, né? Em relação à sintomatologia e formas clínicas, normalmente a incubação, um período sem sintomas, digamos assim, aparentes, né? É de geralmente dois a três meses, tá? A lesão, normalmente, é nos membros superiores, inferiores e na cabeça, que normalmente são partes que ficam descobertas e aí o mosquito vai lá e pica, né? As úlceras mais antigas, elas podem ter infecção bacteriana se elas não forem tratadas, por exemplo, tá? E aí outros problemas secundários podem aparecer. Não é da leishmania em si, né? Mas podem aparecer algumas infecções bacterianas que podem entrar na corrente sanguínea, levar a bacteremia e assim por diante, tá? Nas formas mucosas, ele pode destruir completamente o rosto da pessoa, tá? Em adultos ou crianças que não forem tratadas, né? Que não forem acompanhadas por um profissional de saúde, ok? Em relação ao diagnóstico clínico e laboratorial, ele pode se dar pelos sintomas, né? Basicamente pelas feridas, né? Pela observação dessas feridas em relação ao diagnóstico clínico, tá? Em relação ao diagnóstico laboratorial, que é necessário para confirmar a presença do parasita ou a presença de anticorpos contra esse parasita, existem várias formas, tá? Aqui a gente pode pesquisar diretamente o parasita, as leishmanias, né? Então pode ser feito por biópsia ou raspagem das lesões cutâneas, que são ulceradas. Então vai lá, pega aquela lesão, raspa, coloca numa lâmina e analisa para verificar se tem a presença de leishmania. Também existe a possibilidade de punção da borda inflamada dessa úlcera, dessa lesão, ok? Pensando que raspar vai doer, é invasivo. Fazer uma punção também pode doer, tá? Então são várias possibilidades aqui que têm que ser analisadas conforme o tipo do paciente. Nas úlceras novas, a gente pode perceber uma quantidade muito grande de parasitas, tá? Então é bastante interessante para fazer essa análise, porque você vai encontrar muitas formas dentro do macrófago que são amastigotas, né? E aí você cora com corantes específicos, como guinça, e analisa no microscópio, analisa ao microscópio, ok? E aí você verifica a presença desses parasitas. Um outro tipo de diagnóstico que é muito comum é o diagnóstico imunológico. São as provas sorológicas que a gente fala. Um deles é a reação intradérmica, que é chamada também de reação de Montenegro, ok? Na qual a gente injeta promastigotas de leishmania brasilienses mortas no antebraço da pessoa. E aí a gente verifica uma reação imunológica, ok? Como isso, professor? Não entendi muito bem. Se a pessoa tem ou teve leishmaníase ou leishmaniose, principalmente pelos brasilienses, nessa espécie aqui bastante comum, o seu corpo formou anticorpos, IgG, IgM, IgG, né? Também tem outros tipos aí de anticorpos que foram formados. E aí se injeta esse parasita aqui morto no antebraço, você acaba tendo uma formação de uma pápula, né? Formação de um edema. E aí dá pra identificar que seu corpo já teve contato com leishmania, ok? Esse é o método de escolha nos casos crônicos, porque ele apresenta alta sensibilidade e especificidade, tá? Então é bastante interessante. Em relação ao tratamento, existem alguns medicamentos que são chamados de antimoniais pentavalentes, tá? Pentamidina, anfotelicina, tá? E aí se houver uma infecção bacteriana também, você tem que pensar na utilização de antibióticos específicos, ok? Como que você controla a disseminação de leishmania aqui no Brasil, por exemplo? Primeiro passo, ou primeira possibilidade, é você construir casas que fiquem longe da floresta, tá? Que fiquem a quilômetros de distância da região que é endêmica, que tem a presença de insetos que são hospedeiros e vetores da espécie leishmania, ok? Outra coisa que não é interessante pra floresta, pra natureza e etc, né? É o desmatamento em torno de povoados, tá? Mas a gente também tem que pensar no outro lado, em relação à sobrevivência do ser humano e dos animais. Então na hora que eu tenho um povoado ali, se você desmatar aquela região toda, esses... os reservatórios que a gente fala e os próprios insetos, eles não têm onde eles ficarem e eles vão lá pra mata, ok? Então são algumas possibilidades. Pode-se usar inseticida, né? Tem tudo isso também aqui que é possível, tá? Você também pode utilizar telas, né? Nas janelas, mosquiteiro na cama, porque é o principal momento que a pessoa vai dormir, que o mosquito vai lá e pica, tá? Nas casas que essas pessoas moram. E também aplicar inseticida, como a gente já tinha falado, tá? Outro ponto que é bastante importante pra basicamente todos os tipos de leishmaníase é o controle desses animais que são reservatórios, como o cachorro, tá? Que a gente vai conversar bastante na leishmaníase visceral ou calazar, que é muito importante. E óbvio, né? Diagnosticar e tratar os animais domésticos. Pra quê? Pra que eles não transmitam essa doença pro ser humano, por exemplo, tá? Em alguns casos, em algumas regiões, eles até submetiam esses animais, ou continuam, né? Na verdade, submetendo esses animais à eutanásia, ok? Vou conversar um pouquinho agora sobre um tipo que é a leishmaníase tegumentar difusa. Difusa porque é espalhada, né? Que é conhecida também como forma lepromatosa, porque lembra muito aquela doença chamada de lepra, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Olha o rosto desse paciente, dá pra perceber que é em vários lugares da pele, né? Não é aquela úlcera da cutânea convencional, digamos assim. Ó, várias partes aqui, ó, do corpo, tórax, dos membros superiores, dos membros inferiores, tá? Então ela é um pouco diferente da chamada cutânea, né? Que é aquela úlcera característica da leishmania, ok? Então vamos explicar um pouquinho mais sobre essa patologia. O desenvolvimento de lesão única no ponto de inoculação dos parasitas começa ali, você percebe que tem uma lesão característica, mas aí o que vai acontecendo? É como se fosse uma metástase, né? Ela vai se disseminando, se dispersando pela pele e vai originando várias lesões onde tem concentrações de leishmania, né? Porque tem células de defesa atacando lá, né? E aí vão causando lesões que não são ulcerativas. E aí dá pra diferenciar muito bem da leishmaníase cutânea, tudo bem? E esses nódulos são ricos em macrófagos que estão cheios, cheios de parasitas. Então se você fizer uma biópsia lá e retirar as células e fizer análise em microscópio, você vai perceber que você tem um monte de parasita ali dentro dos nossos macrófagos, ou da pessoa, né? Que tá parasitada. Em relação ao diagnóstico, sorologia consegue detectar a presença de anticorpos circulantes, tá? Então o diagnóstico imunológico é bastante importante na parasitologia hoje em dia, porque ele acaba sendo menos invasivo, né? A imunidade celular é avaliada pela reação de Montenegro, mas nessa difusa, diferente da cutânea, mucosa, etc., a imunidade pela reação de Montenegro é bastante reduzida, tudo bem? E aí eles respondem normalmente a outros testes imunológicos que a gente tem, ok? E pra gente fechar aqui essa história, a gente vai conversar um pouquinho sobre leishmaníase visceral ou calazar, que é a mais grave de todas, na verdade, tá? Então algumas características em relação a essa patologia. Ela apresenta febre irregular, esplenomegalia, que é o aumento do baço, anemia, que é a diminuição de oxigenação por redução de células, perda de células do tipo hemácias, né? Perda de hemoglobina, etc. Caquexia, que é uma perda muito grande de massa muscular e também falta de ingestão de alimento, né? Anorexia, por exemplo, pode acontecer também, e morte se não for tratado, tá? Então é bastante grave isso daqui. Ela é causada por parasitas flagelados no complexo Leishmania donovani. Tem alguns aqui específicos, tá? Mas a gente chama de complexo Leishmania donovani porque tem mais de uma espécie aqui. Eles invadem órgãos profundos, por isso que a gente chama de Leishmaníase visceral, porque ele invade o quê? E as vísceras, tudo bem? Como que se dá essa patologia? Então aqui a gente tem hipertrofia, que é o aumento de tamanho, e hiperplasia, que é o aumento do número de células, tá? Dos macrófagos nas vísceras, que podem ser o baço, que aí a gente vai ter uma esplenomegalia, que é o aumento do baço. No fígado, então a gente tem uma hepatomegalia, que também é um aumento, e também alterações na medula óssea, prejudicando os parâmetros do hemograma, ok? Quase todos os macrófagos dessa pessoa acabam ficando parasitados pelos amastigotas de Leishmania donovani de uma maneira geral, ok? E se aumentar muito a quantidade de Leishmania, pode ser letal, porque a gente tem uma chamada tolerância imunológica. Se a pessoa não tem quase defesa, ela também pode ser acometida por outras doenças que são chamadas de oportunistas, que acontecem com pessoas com imunossupressão, né? E com lesão na medula óssea também, tá? Então a gente tem anemia e outras patologias associadas, porque também tem lesão na medula óssea, ok? Então há imunossupressão contra outras infecções que podem vir a prejudicar o organismo como um todo, ok? Aqui a gente tem algumas características que acontecem em relação a exames laboratoriais de hemograma, né, etc., da patologia de diagnóstico laboratorial. Então a gente tem anemia, que é a redução das hemácias, está relacionado com redução das hemácias nesse caso, que são as células vermelhas que têm hemoglobina que transportam oxigênio, vamos resumir dessa maneira, né? Leucopenia, que é a redução de leucócitos, que são as células de defesa de uma maneira geral. Plaquetopenia, que é a redução de plaquetas. Então o que vai acontecer aqui? Vai atrapalhar processos de coagulação, ok? Ou de agregação plaquetária, que é uma parte específica da cascata de coagulação. Vai reduzir também a albumina, que é uma das principais proteínas plasmáticas, aquela que tem mais quantidade, e aí pode dar edema, pode dar lesão renal, entre outras coisas. E a cítica, que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Em relação à sintomatologia, a incubação é de 2 a aproximadamente 4 meses, sem sintomas muito característicos. Na fase inicial, a pessoa pode apresentar perda de apetite, pode ficar mais pálida, já indicando uma anemia, por exemplo, pode ter aumento de baço, pode ter elevação de temperatura, algumas febres. E aí, quando isso persiste, essa patologia persiste, sem tratamento, o que vai acontecer? Essa febre aqui já fica constante, lá pelos seus 40, 41 graus, que acaba sendo mais nocivo para o organismo, principalmente para crianças que podem ter crises convulsivas, que é a convulsão febril que a gente chama. O pulso também acaba ficando mais rápido, a frequência cardíaca, de uma maneira geral, palidez e fraqueza. A característica muito importante aqui é a chamada esplenomegalia, que é o aumento do baço quando se faz o exame. Na própria cavidade abdominal, já dá para perceber isso aí. O aumento do fígado, que é a hepatomegalia, e aumento também de gânglios linfáticos, vários tipos aí, porque a gente tem células de defesa lá dentro. Então, isso é bastante importante. São características muito pertinentes ao calazar, à leishmaníase visceral. E aí, se progride essa doença, o que vai acontecer? Essa anemia acaba sendo cada vez mais acentuada. A pessoa pode ter hemorragias, como atrapalha a coagulação, que a gente já falou pela plaquetopenia. Ele tem edema, edema de pele, principalmente. Tem alteração respiratória, tem perda de apetite. Essa perda de apetite vai levar à desnutrição, porque ele não ingere alimento. Pode ter uma caquexia, esgotamento como um todo do organismo, porque não ingere nutrientes adequados. Pode ter perda de tônus muscular. E a pessoa fica lá só, deitada, não quer sair do lugar. Fica muito prostrada. Que é o termo que a gente utiliza. E aí, nesse caso específico dessa progressão sem tratamento ou sem acompanhamento médico, pode levar à morte em poucas semanas. Por isso que ela é muito grave. Ok? Ela tem várias formas clínicas também. Tem a chamada forma assintomática, que a evolução é mais lenta, silenciosa. Tem a chamada forma aguda, que é rápida e já é fatal. Mata a pessoa em pouco tempo. A subiaguda, que também é um pouco mais lenta. As formas crônicas, que podem durar anos. Às vezes a pessoa nem percebe. Ela tem uma febre e volta. Ela tem um pouquinho de aumento do baço. Ela tem perda de apetite, mas às vezes nem percebe nada. E também tem a leishmania zidérmica, pós-calazar, que aparecem nódulos no corpo e no rosto, etc. O diagnóstico também é bem parecido com os outros tipos. Aqui a gente tem os métodos parasitológicos. Você pode pesquisar os amastigotas dentro de células fagocitárias, como os macrófagos, que a gente conversou bastante hoje. Você pode fazer um aspirado de medula óssea, de baço, de linfonodos, porque eles vão estar presentes dentro desses tecidos específicos. E aí você faz o quê? Faz um esfregaço sanguíneo, fixa e cora por guinça para você analisar a presença de parasitas. A gente também tem os métodos sorológicos e métodos imunológicos, que são menos invasivos do que os parasitológicos que a gente acabou de conversar. Mas eles são mais indicados nas fases iniciais da doença. Já na crônica, por exemplo, você pode nem encontrar anticorpos o suficiente porque os amastigotas podem estar presentes lá dentro dos macrófagos e aí o título de anticorpo diminui muito e você pode não detectar, por exemplo. Mas você pode fazer aqui um imunoensaio enzimático, que é um ELISA, uma contraimunoletroforese, uma imunofluorescência indireta ou ainda a reação de fixação de complementos. São vários tipos aqui de exames que a gente pode fazer. Numa outra aula, a gente detalha um pouco mais sobre a imunoparasitologia e aí fala sobre esses tipos de exames com mais propriedade. Em relação ao tratamento e ao prognóstico, a gente utiliza medicamentos chamados anti-muniais pentavalentes, que são a primeira linha de tratamento, que são menos tóxicos que essa segunda linha aqui, que são, por exemplo, isotiocianato de pentamidina, anfotericina B, alopurinol, que são muito mais tóxicos. Então tem que ter um acompanhamento constante porque pode ter lesão no fígado, entre outras partes do nosso organismo. O prognóstico é bastante ruim em doentes que não são tratados e a mortalidade chega a 85% dos casos. E nas crianças até, chega a 95% dos casos. Então é muito, muito, muito grave. Principalmente em criança. Criança desnutrida, criança que não tem acompanhamento adequado. e aí ele acaba tendo outras patologias que são secundárias ao desenvolvimento da leishmaníase. Aqui é só pra gente mostrar algumas regiões do Brasil que tem a distribuição e prevalência, etc. Em alguns outros países, na Europa, África, entre outras regiões, que também tem a presença de leishmaníase visceral ou calazar. E aqui é um cachorro que a gente chama de reservatório. Não é só o cachorro, mas domesticamente falando, pra gente é muito importante o cachorro porque eles convivem muito com o ser humano. E aí, aqui é bem característico, né? Ele tem algumas lesões, ele tem caquexia, tá? E ele tem a presença de unhas grandes aqui porque ele não se locomove muito, ele fica com fraqueza muscular, atonia muscular, né? E os exames feitos nesses animais aqui, de uma maneira geral, detectam que ele tem uma quantidade muito, muito, muito maior de parasitas aqui na pele. Então, se o mosquito vier aqui, ele vai picar, vai receber mais parasitas ainda do que no ser humano, por exemplo. Então, eles são um reservatório muito potente de disseminação de leishmanias, tá? Como que a gente faz o controle, então? Combate aos mosquitos que são transmissores, que são vetores e que são hospedeiros, né? Da leishmania, de uma maneira geral. Trata os doentes, inclusive animais, né? Óbvio, se for um animal silvestre, aí dificulta um pouco a história, né? Mas você trata, por exemplo, o cachorro. E aí, qual é a outra possibilidade, além de tratamento? Eliminação dos animais que são positivos pra leishmania, ok? Eu sei que isso aqui é mais impactante, mas foram feitos alguns estudos na Ásia e em outros países que eliminaram grande parte dos animais que eram os cães, né? Que estavam mais próximos do ser humano e aí a quantidade de pessoas infectadas com leishmania reduziu drasticamente, ok? Então, é importante, na verdade, tratar os animais, mas muitos acabam ficando perdidos, né? E acabam sendo picados, tudo bem? Então, esse era o assunto que a gente tinha pra falar sobre leishmaníase ou leishmaniose cutânea, mucocutânea, né? Difusa, cutâneo difusa e principalmente a mais grave de todas que é a leishmaníase visceral ou calazar, tá? Eu vou deixar um questionário pra você responder e praticar sobre esse assunto pra você, também pra gente validar a pontuação e etc, tá? Se você tiver também qualquer dúvida, manda uma pergunta pelo sistema ou por e-mail pra mim e a gente vai conversando sobre esse assunto, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.